Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, rapaziada, é o seguinte Hoje vamos abrir aí vários baús Na conta do meu brother Do ancião aqui do clã Bruno Clash Youtube, ele me falou Cara, tô com um baú super Um baú mágico e eu queria que você Abrisse pra ver se dá sorte E como eu disse pra vocês aí, a rapaziada tem me pedido E algumas pessoas eu tô Que são mais brothers, mais chegados, eu tô fazendo Aí um vídeo trazendo aqui no canal Pra vocês abrindo uma série Abrindo os baús dos inscritos É o seguinte, rapaziada, então vamos lá Partiu aí, vamos ver se eu consigo uma lendária Pro César, rapaziada Vamos torcer aí todo mundo de Dedinhos cruzados pra ver se o César consegue Uma lendária, vamos ver aqui se ele tem alguma lendária Ele tem mineiro, mano, ó Ele tem um mineiro Que eu quero bastante Vamos ver se ele tem mais alguma outra Pô, ele só tem um mineiro, mano Só tem um mineiro Então várias outras possibilidades Porém aí a gente sabe que é meio complicado Achar uma lendária nos baús Então vamos torcer aí de repente Num baú mágico ou nos baús grátis Quem sabe, né, irmão? Então vamos lá, vamos lá Partiu, vamos abrir os baús da conta Do César, do meu brother César aqui do clã Bruno Clash Youtube Partiu, vamos abrir aqui um baúzinho de prata, mano Baú de prata, ouro, uma torre inferno E mais dez espíritos de fogo De lei, né? A gente sempre sabe que o negócio não dá certo Sessenta e oito de ouro Mais uma fornalha, mais dez bárbaros Bacana Então vamos lá, agora vamos partir aí Para os baús mais interessantes Aqui no Clash Royale Na conta do meu brother César Vamos lá, baú de ouro, mano Dois quatro oito de ouro Mais dois canhões Mais nove bárbaros E mais vinte e três morteiros, mano E a última carta aí Quatro gigantes Essa foi boa, hein? Essa eu gostei Acho que ele vai curtir também Vamos lá, partiu Agora é a hora, hein, rapaziada Começa a... O negócio começa a esquentar um pouco mais, irmão Vamos lá, vamos ver se a gente dá sorte aí Para o César Abrindo e tentando pegar algum... Alguma carta lendária para ele Baú grátis Partiu, baú grátis Vamos lá, vamos que vamos Oitenta e dois de ouro Mais uma mini peca Dez de flechas Juro que eu pensava que ia ser nesse daqui Juro que na hora que eu cliquei Eu falei, mano, vai vir Dez de flechas Vamos lá Mais um baú Não, vamos um baú da coroa agora, rapaziada Baú da coroa Esse é um baú bom também Muito ouro Meia zero três de ouro Mais quatro gemas Ele está com bastante ouro, né, rapaziada Deve estar juntando para comprar alguma lendária aí Mais oito choques Mais vinte e sete bárbaros Essa foi top, hein, rapaziada Essa foi muito boa Vamos lá, mais uma Trinta e três gigante real, mano Cara, esse era o baú que eu queria abrir na minha conta Porque, cara, deu certinho Bárbaros, gigante real Puta, muito legal Vamos lá, última carta Oito mini peca Olha lá, estou falando, mano Mini peca veio para caramba para ele também Eu também tenho no meu deck Olha que top Vamos lá, meu Vamos lá, mano Tem que conseguir uma cartinha lendária para ele Será que a gente consegue, mano? É difícil, né, rapaziada? Mas não pode existir Vamos lá Baú grátis Vamos no baú grátis aqui Setenta e sete de ouro Mais nove morteios É agora É agora Vamos lá Vamos lá Nova lendária Mas vamos ver Vamos lá Não dá para prometer nada, né? Então vamos que vamos Baú mágico Agora partiu Sete, cinco, um de ouro Mais sete cartas, hein, rapaziada Vamos lá Sete chances Primeira carta Sete flechas Não foi tão bom Segunda carta Vinte e cinco Barbaros Bom, essa eu gostei Essa eu gostei também Falei que seria para mim esse baú, mano O que é isso? Mais cinco cartas Vamos lá Vamos lá Quatro corredores Boa carta também Quatro corredores Ó, barbaros e corredores Seria bacana, hein Mais quatro cartinhas Vamos lá, rapaziada Seis cabanas de barbaros Essa eu não curti Temos mais três chances, rapaziada Vamos lá Esperança é a última que morre Vamos lá, partiu Nossa Essa é aquela que dá até desânimo, né? Cinquenta e seis espíritos de gelo Vamos lá, vamos lá Treze magos, mano Essa foi boa também Essa eu curti também Mago, corredor, barbaros Agora é a hora Podia vir uma épica muito top Ou uma lendária muito legal, né, rapaziada? Imagina o mago de gelo, mano Puta, ia fechar o negócio Chave, né? Vamos lá, partiu E vamos lá, rapaziada Já agradecer de antemão ao Cesar Obrigado pela confiança aí Tamo junto Você é brother, né? Você tá no meu clã Já é brother, irmão Então é isso aí, rapaziada Vamos lá Vamos partir aqui Abrindo Cliquei Três esqueletos gigantes Ele vai poder melhorar aí O esqueleto gigante Pro nível três Não veio a lendária Mas ele tinha um esqueleto gigante Conseguimos mais três E com isso ele consegue Atualizar o esqueleto gigante Para o nível três Já é um nível considerável aí Já dá pra fazer um estrago bacana, hein, rapaziada? Então é isso aí, rapaziada Não veio a lendária aí pro Cesar Foi mal, Cesar Me desculpa aí Não rolou Mas Tamo junto, irmãozinho Muito obrigado pela confiança E tamo junto sempre, moleque É nóis E se você curtiu o vídeo E rachou o bico aí Pela minha zica aí O pessoal fala que eu tenho sorte, mano Mas Não tá rolando, mano Não tá rolando Mas se você curtiu aí a zoeira Deixa o seu like nesse vídeo aqui Pra ajudar Pra compartilhar Pra favoritar É isso aí, rapaziada Chega junto aí no like Estupra esse botão de like E Se inscreve no canal Se você não for inscrito Porque vai ajudar demais Beleza? Então é isso aí Tamo junto Muito obrigado a todos Fui